Às vezes a nossa palavra machuca demais e é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a palavra que a gente diz. Exercício também, exercício que a gente precisa fazer. Cuidado com o que você diz na hora que você está irritado. Freia a sua língua no momento da sua ira porque você pode machucar, você pode dizer até o que você não acredita, por causa da ira. A ira nos emburrece. Só a Maria agora, depois que já falou, depois que já estragou, o que a gente pode fazer? Pedir perdão e esperar o tempo do outro. Eu acho que a espera pelo tempo do outro é uma sabedoria também. O outro não tem obrigação de reagir ao nosso tempo. Só ele sabe o tanto que ele ficou machucado. E é engraçado porque depois da palavra que machuca, que magoa, cria-se uma indisposição. É como um alimento que faz mal. Não adianta você querer forçar uma pessoa a comer uma comida gostosa, saborosa, quando ela está ainda envolvida com os sintomas da indigestão. Eu acho que a digestão emocional faz, segue a mesma regra que a digestão do alimento. A palavra dura foi dita, a agressão verbal aconteceu e aí é inevitável que o outro tenha que ter esse tempo para administrar a ofensa que ele recebeu. O outro não é uma interruptor de luz que você acende e apaga quando você quer. Primeiro, tenha a sabedoria de identificar que a sua palavra repercutiu, que você machucou, que você magoou e que depois de pedir o perdão, o outro não tem a obrigação de voltar a ser com você como ele era. Pode ser que volte, pode ser que não. Saiba assumir as consequências do seu erro. É assim. Se o outro pisou na bola com você, ele foi desagradável em um determinado momento, é seu direito administrar ao seu modo o desconforto que ele lhe causou. Eu sou assim, minha gente, eu não tenho muita ansiedade. Eu acho que você perdoar, tudo bem, mas você não tem que ter ansiedade para poder reverter um quadro dentro de você que muitas vezes foi causado e que te levou até ter um novo posicionamento diante daquela pessoa. É direito seu. Eu gosto de conviver e gosto de ter o direito de assumir a postura que eu acho que eu devo assumir com aquilo que eu considero que não foi ele bom para mim, é meu território. A palavra, até mesmo um e-mail que eu recebo, uma carta que eu recebo, está entrando no meu mundo e eu só permito que entre, porque às vezes eu leio, vejo lá, já deleto, já nem leio, porque não quero trair o que eu considero como valor para mim. quando a gente faz quando a gente maltrata alguém, quando a gente machuca alguém é natural que a gente tenha deixado ali um registro quando a gente é machucado também. Agora, o que eu vou fazer com o registro que o outro deixou dentro de mim a gente tem que esperar o tempo do outro e é bom que a gente vá aprendendo, né, para, volto a dizer, nós somos muito impetuosos, né, e às vezes na tentativa de de esvaziar a raiva que você sente, você diz o que não deveria, você faz o que não deveria fazer, aí pede perdão, é tão nobre, né, pedir perdão, o outro te perdoa, mas de repente decidiu que não quer mais você por perto, é direito dele, é direito dele porque é o território dele, você não pode invadir. Então, Maria, tenha paciência, né, eu acho que é muito sábio da sua parte agora saber amar a sua amiga, saber corrigir esse erro, mas ao mesmo tempo saber que esse amor e a correção desse erro não lhe dá o direito de invadir um espaço que ela ainda não abriu para você. É assim, minha gente, a vida não tem jeito, não. Toda ação sempre vai provocar uma reação, é causa e efeito, né. Jogou uma pedra na água, aquela água, vai ser movimentada em uma longa distância. Estamos julgando um jogo, a vida é um jogo o tempo todo, eu tenho essa consciência, eu preciso ganhar, eu preciso fazer dar certo, às vezes perco, mas eu preciso ficar muito atento para que a minha postura seja uma postura sábia de quem está julgando do jeito certo. Eu quero fazer dar certo.